Bolsonaro, ontem mesmo, Bolsonaro gravou um vídeo ali no Instagram pedindo o voto em Ricardo Nunes. E aí hoje, Ricardo Nunes dá pra trás e falou assim, ah, tô pedindo impeachment de Moraes, sei lá se eu vou. Raquel, se ele for, corre sério risco de ser vaiado pelos bolsonaristas. Essa é a verdade. A ligação entre o Nunes e o bolsonarismo é tão forte que há um risco dele ser vaiado lá. De ele ir e ser vaiado. Então, é um dos motivos. A outra é que ele não é contra o Alexandre de Moraes, ele não quer bater de frente com o Alexandre de Moraes como o Bolsonaro está batendo. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o 7 de setembro é uma data muito importante pra mim, pra eu gastá-la com o evento bolsonarista. Esse evento, 7 de setembro, de protesto contra o Alexandre de Moraes, é um típico evento bolsonarista. E eu acho que, por que ele ainda não disse que não vai? Por que ele disse assim, não sei ainda, eu não olhei minha agenda? É porque ele não sabe qual vai ser o nível de pressão do Bolsonaro. Raquel, você conhece o MDB aí, eu aqui. Eu já conversei com algumas pessoas do MDB, você também já deve ter conversado aí. As pessoas, está na conta do MDB o risco de Bolsonaro largar a campanha do Nunes. Está na conta, os MDBistas, nas conversas com a gente, dizem, é verdade, pode ser que ele largue. Mas se largar, vai ser problema dele, não pode ser um custo nosso. Mas esse risco está na conta do MDB, porque a ligação deles não é tão grande assim. Não sabe como vai ser ainda. Tanto que o Bolsonaro, lá atrás, disse, ah, eu não, não é o candidato dos meus sonhos. Não é o que vai, agora, eu acho que ele está com um pensamento objetivo de que corre sério risco de ser vaiado se for ao evento. Então, ele precisaria, pelo menos, que o Bolsonaro dissesse para ele, vai que eu garanto que você não vai ser barata. E antes dele ir, o Bolsonaro dissesse para a multidão, meus amigos, não vai em o presidente. Mas podem vaiar, podem vaiar, porque os bolsonaristas raiz não gostam do Ricardo Nunes. E aí, Couto, a gente fica pensando na estratégia eleitoral dele, porque o Ricardo Nunes precisa desse bolsonarismo raiz para ganhar a eleição, mas ele também precisa de um eleitor de centro, né? Para vencer a eleição, até mais do que precisou o Tarcísio de Freitas para ganhar o governo do Estado. E ele fica nessa situação delicada. Raquel, ele tem que ser mágico, porque ele quer o apoio dos bolsonaristas, o voto dos bolsonaristas, mas quer a distância do Bolsonaro para evitar a rejeição que o Bolsonaro tem na capital de São Paulo. As duas coisas, ao mesmo tempo, é impossível. E também conquistar o voto do centro. Então, ele está numa encalacrada. Ele não se define. E isso, cada vez mais, dá raiva nos bolsonaristas. Porque ele não assume o Bolsonaro, ao contrário do Tarcísio de Freitas, e repete todo dia a fidelidade, a lealdade, que deve tudo ao Bolsonaro. O Ricardo Nunes é meio frouxo nessa história, que ele fica em cima do muro. E aí, eu não sei o que vai acontecer. Vamos esperar, Raquel. Eu estou muito ansioso para ver as próximas pesquisas aqui em São Paulo, que podem definir, inclusive, o rumo do Nunes, o que ele vai fazer no dia 7 de setembro, e depois também, e dos outros candidatos. Eu acho que depende muito de como vai estar a campanha eleitoral. Se ele puder, ele não vai. Ele vai arrumar alguma desculpa para não ir. Mas vamos esperar um pouco para saber. Com esse pessoal, a gente nunca sabe. É verdade, né? Vamos ver quanto estão as pesquisas para ver o que ele vai decidir. E eu lembro que na sabatina aqui do UOL, nós perguntamos para ele diretamente, o senhor é bolsonarista? E ele disse, eu sou Ricardo.